A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Segundo a Anvisa, não há relato de efeito grave ou morte relacionados à vacina para esta faixa etária. Na casa da Fabiana, a única que não foi imunizada contra a Covid-19 é a Giovana, de 10 anos. A mãe aguarda ansiosa a vez da filha. É um risco ainda, então eu quero sim imunizar ela por causa dos meus pais também. Países como os Estados Unidos, China e mais recentemente a União Europeia já estão vacinando crianças de 5 a 11 anos. Aqui no Brasil, o pedido da Pfizer para usar o imunizante nessa faixa etária foi apresentado no dia 12 de novembro. Junto à solicitação, a farmacêutica entregou à Anvisa um estudo realizado com quase 2 mil crianças, que comprova a eficácia das doses em 90,7%. Após uma avaliação criteriosa, a Anvisa aprovou a ampliação da vacina para a população pediátrica. A agência se baseou em informações científicas internacionais e ouviu associações médicas. Nós não hesitamos em recomendar as vacinas para as crianças nessa faixa etária. Só a Covid-19 nessa população, em especial crianças e adolescentes, mata mais do que todas as doenças do calendário infantil somadas juntas anualmente. Segundo a Anvisa, é importante lembrar que a apresentação da dosagem e os ingredientes da vacina pediátrica contra a Covid-19 são específicos. E o frasco será diferenciado pela cor. A agência também fez 17 recomendações, entre elas, um local distinto para a vacinação infantil e a capacitação para profissionais responsáveis pela aplicação. Nós vamos ter frascos de diferentes cores com dosagens diferentes para faixas etárias diferentes. A decisão agora cabe ao Ministério da Saúde, responsável pela compra e distribuição das doses para estados e municípios. O que tem norteado a comunidade científica internacional num cenário de incertezas é a base da pirâmide. Benefícios superando o risco. Obrigado. 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 Obrigado.